Dizem que sorte tem quem acredita nela, quem nunca preencheu essa cartela na esperança de ganhar uma graninha, pagar as dívidas e ter uma vida mais confortável. Mas enfrentar a fila, às vezes desestimula. Quando os jogos das loterias ficam acumulados, como por exemplo a Mega Sena, as casas lotéricas ficam lotadas com filas quilométricas. Fazer uma aposta nesse dia pode demorar até mais de uma hora. Mas você já imaginou fazer a sua fezinha no conforto da sua casa? Isso agora já vai ser possível. A gente atualmente, hoje em dia, pega a fila até uma coisa do passado, sendo que você vive na era dos aplicativos, dos sites. Então você ter que fazer tudo isso online é basicamente um sonho. Eu acho uma boa, né? Porque é muito prático, é melhor você evitar as filas. Você não precisa sair de casa, pode utilizar o celular em casa, na rua, qualquer, no ônibus, no metrô, onde estiver. No portal Loterias Online, qualquer brasileiro acima de 18 anos e que possua cartão de crédito poderá fazer suas apostas nas loterias, independente de ter conta em banco. Todas as modalidades de aposta estão disponíveis, como a Mega Sena, a Loto Fácil, Quina e tantas outras. E as apostas no portal são de no mínimo R$ 30,00 e no máximo R$ 500,00 por dia. E é a entrada das loterias da Caixa no mundo virtual. Essa modernização, esse alinhamento com a transformação digital, esse bem-estar ao povo brasileiro, ele já coloca, aumenta a arrecadação de imediato em um ano em 3%. Nós estamos falando em quase meio bilhão. 450 milhões em média aumenta a arrecadação.